Olha o meu celular, velho. Olha, trocou de cor, velho. Tá ficando larga, tá ligado? Ela já tá se sentindo ameaçada. Acho que ela tá morta. Tá não, ela se enlargueceu aí, ó. Abriu o amarelo, não tava assim não. Fica aí, fica aí, não sai não, senão ela vai... Não, tô ficando. Pelo tamanho dela, eu não tô com medo não. Vou lá buscar o... Se alguém tiver uma ideia do que trata... Nós tão bem no topo, a altitude aqui é 700 metros. Mais 750. Qual a briga que a gente achou aqui no topo?